Outra coisa que muitas pessoas não sabem é que a primeira pessoa que vê o seu resumé não é um ser humano, é uma máquina. Então o que ela vai fazer é simplesmente analisar o seu resumé e ver se as palavras-chave que estão na descrição da vaga fazem match com o seu resumé. O que acontece? Se a vaga é de saldador, você é saldador, mas você não utiliza nenhuma das terminologias que estão na descrição da vaga, a máquina simplesmente não reconhece como match e não passa pra frente. Nessa segunda etapa, quando vai pra frente, o recrutador vai pegar o seu resumé e vai olhar geralmente de 6 a 10 segundos e ele já decide se ele vai ler o seu resumé ou não. O que vai determinar se ele lê o seu resumé ou não é o formato dele, por isso que eu falo sempre sobre o formato em estilo canadense. E se na prefação do seu resumé, nos seus objetivos, você fala alguma coisa relevante à vaga que captura a atenção do cara. Então o que acontece? Se você tem só um tipo de resumé e você aplica pra 500 vagas diferentes com o mesmo, você tá só perdendo o seu tempo. Então é melhor você aplicar só pra 10 vagas por dia, mas fazê-lo de forma eficaz, que você sai disparando o currículum pra todo aquele lugar.